Se foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é com tudo o que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Leva-se no chão, ele é outro amor Exitou O que era que pode é meu Sabe, o poder é você, minha voz Exitui, levante as águas tranquilas E o poder é você, minha voz Exitui, levante as águas tranquilas 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 É com tudo o que já morreu Exitui, levante as águas tranquilas Existui, levante as águas remixadas Que mostrou a ser minha luz Este cor Que leva minhas águas cantivas Do lado a mim Que eu chego em alma